Olá, seja bem-vindo a mais uma Esquina da Cultura. Prazer enorme em receber vocês novamente, hoje aqui na BCC Television, nesta esquina, na Esquina da Cultura, onde tudo acontece. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está lá no Japão, afinal, estamos para o mundo, e eu tenho que me curvar para o mundo, principalmente para a Mãe Natureza, porque a pauta de hoje nos diz, nos traz uma grande mensagem sobre essa interação que nós humanos temos que resgatar e temos que praticar todos os dias. Eu tenho a honra de receber aqui a Tati Zaratin, é isso? Zaratin, ela que é arquiteta, estava na construção civil e hoje trabalha com a bioconstrução, que ela vai explicar para a gente o que é isso. E Tati, seja bem-vinda a essa esquina, agora o espaço é teu, você vai contar toda essa história bonita para a gente, ok? Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui e poder partilhar tudo isso. Maravilha. Tati, antes de mais nada, claro, você é arquiteta, trabalhou muito tempo na construção civil, é isso? Não, trabalhei pouco tempo na construção civil, já fui para a parte comercial, então atendi muito, desenvolvi produto, tive marcenaria, fabriquei e tive comércio, e fiz paisagismo também, sou uma pessoa bastante dinâmica. Estou vendo, multi, uma multiprofissional. E aí resgato o meu lado arquiteto através da bioconstrução, que passou a fazer sentido para mim apenas através da bio, que é a conexão toda do homem com a natureza, de uma forma sustentável, responsável. E como que a bioconstrução chegou para você? Então, eu como arquiteta já percebi toda essa movimentação acontecendo, tinha interesse em participar, mas ainda não tinha tido a oportunidade, que aconteceu esse ano. Então, eu fiquei sabendo desse pessoal que tem um templo zen budista, em Pedra Bela, que fica colado ali em Bragança Paulista, e eles iriam fazer uma ampliação do templo. Eles estavam com muita demanda de pessoas, eles promovem retiros de silêncio, e aí eles precisavam ampliar suas instalações. Então, aí começou toda uma grande obra de 350 metros quadrados, aproximadamente, com a participação de amigos, de pessoas praticantes de yoga, que eles também fazem, e participantes das atividades do templo. Então, é uma grande turma, toda ali super envolvida em estar junto, construir junto. E a bioconstrução, através dos recursos locais, ela realiza uma obra sustentável. A bioconstrução utiliza todo o material encontrado naquele local que a natureza deixa ali. Então, essas construções são feitas, realizadas através desse material? Então, a madeira pode ser usada de vários locais, mas, nesse caso, a gente usou bambu. Então, todos os pilares e estruturas são de bambu, o madeiramento em si. Aí, depois, vieram o barro, que a gente fala barro, veio através da terra local. Então, o barro combinado com areia e palha, nessa técnica que foi usada japonesa, do Tsukabe, Tsukabe, que é um pau-a-pique japonês, ele faz o uso da palha e de uma treliça de bambu, que é feita toda no local, e ela, nesse caso, foi amarrada com arames, e isso estrutura toda a parede. Então, isso é resistente? É super resistente, são técnicas milenares. Então, templos foram, assim, construídos, grandes palácios, é milenar. Então, ela é, nesse caso, como é a técnica japonesa, ela é mais resistente que o nosso pau-a-pique, por ser treliçada, o bambu. Então, é bastante... Existe até terremoto lá no Japão? Existe, existe. Maravilha. Está tudo lá e está tudo aqui também, né? São técnicas usadas mundialmente, que aqui estão sendo bastante utilizadas também, e realmente é um prazer fazer parte disso tudo, né? Eu acho uma necessidade primordial, né? Que isso tudo seja desenvolvido, praticado, ampliado. Existe no Brasil casas construídas em lugares, vamos dizer assim, condomínios já que foram construídos com a bioconstrução? Tem ecovilas, né? Na maioria das vezes, e os proprietários estão se abrindo, né? É uma coisa mais recente aqui no Brasil, porque tem toda uma aceitação, né? É um processo todo, né? Para que você saia da construção civil tradicional, que tem várias imposições, né? Do mercado, e vá para esse meio natural, que na verdade é um retorno às raízes, né? Uma autonomia do proprietário, que ele pode construir ele e sua própria equipe, né? Não depender de grandes intervenções, né? De construtoras, todo o esquema tradicional, né? Então, ele mesmo, com a sua família, com alguns funcionários, né? Com seus amigos, ele pode lá utilizar seus próprios recursos naturais, né? Acrescentados da tecnologia necessária e realizar a sua obra, a sua moradia, o seu morar ideal, né? Que bacana isso! E em termos de custo, isso é mais barato também, a bioconstrução? Então, ela mais ou menos cai em torno de 50% do valor de uma obra tradicional. Isso são alguns cálculos que eu tenho comentado com as pessoas que eu conheço envolvidas no processo. Ok, mas já é 50%, é muita coisa, né? Metade, praticamente, no custo de uma moradia tradicional, né? Dentro do sistema de construção civil, né? Maravilha isso! E, assim, como as pessoas que desejam construir a sua moradia através da bioconstrução, a quem que elas procuram? Como que funciona isso? Existe um órgão que controla isso ou não? Ou simplesmente você está lá com o seu terreno e usa da forma que você achar melhor? Claro que com alguém, aqui entenda, por favor, do negócio para te orientar a fazer. Arquitetos, engenheiros, bioconstrutores, tem muita gente ligada. E você como arquiteta desenha também casas que são construídas? Tem arquitetura orgânica. Aí, esse processo e esse universo, né? Como a natureza, ele é muito amplo, né? Então, existem várias vertentes, vários estudos, existem os usos inúmeros do bambu, né? Como estruturamento de telhado, as coberturas. Então, existe a biomimética, que é você ler, né? Os organismos e os ecossistemas, né? A formação de tudo isso, como que isso funciona e transportar isso para a arquitetura, né? Então, telhados de formas naturais, né? Eu tive a oportunidade de assistir a palestra de um colombiano, o Jaime Penha, que trabalha basicamente com bambu, né? Então, tem toda uma preocupação de você usar... Se você usar os recursos locais, você tem que repor, né? Você não vai só retirar. Só retirar, retirar e... E existe também todo o processo de você avaliar o que o seu terreno te proporciona. Exatamente. Então, o que ali você precisa complementar, né? Que também não vai estar tudo lá resolvido para você. Então, você tem que ter toda uma conversa, né? De elementos para realizar tudo isso. Aí você precisa dos profissionais, né? Mas é mais recente. E aqui no Brasil, você acha que ainda existe muita resistência das pessoas em partir de uma construção dessa? Devido ao fato de poder achar que não é resistente, A gente pode achar que vai dar um monte de problema lá na frente. Sei lá, é muita resistência ainda? Eu acho que é um belo processo. Vai demorar ainda para a gente ver condomínios grandes, vários por aí. Espero que não. Feitos com a bioconstrução. Eu também espero que não, porque é sensacional, né? Sensacional. Lá fora, em outros países, você tem conhecimento que isso já é muito mais utilizado? Já é bastante utilizado, circula pelo mundo inteiro. Inclusive, é uma profissão, né? Existem pós-graduações voltadas ao permacultor, né? É um profissional reconhecido. Aqui não existe nem nos nossos dicionários. Permacultor. O que faz o permacultor? Então, ele integra todo esse processo. O homem, né? Com todos os recursos naturais disponíveis, de forma sustentável. Ok. Então, tem toda uma cadeia de funcionalidade que gira num ciclo, né? Existe a flor dos sete elementos. Aí tem a parte da economia, do uso da natureza, do como construir, né? Do como educar as pessoas que participam desse processo, né? Então, é toda uma cadeia circular, né? Alto suficiente para que tudo aconteça dentro dos padrões sustentáveis. E o permacultor é o que está ali realizando esse trabalho. Realizando tudo isso. Que, na verdade, é para se estender, né? Além do indivíduo, né? Para a comunidade, né? E todo o seu entorno. É uma coisa completamente sustentável, né? Ideal, na verdade, para que todos estejam inseridos, de fato, né? Ali no... Nesse processo. No processo. E no bem viver, né? Na harmonia entre realizar, ser, estar, coexistir, né? Com responsabilidade e funcionalidade, né? Porque é todo um processo circular visando a funcionalidade de tudo, né? Do comer, do plantar, comer. Tudo que se usa, né? Tem um ciclo para que ele aconteça. Muito interessante isso. Eu vou chamar o comercial rapidinho e nós voltamos já já com a Escrita da Cultura. Não foge não, fica aí. Dica de hoje. Hoje, sobre como gerir as pessoas. Confira algumas dicas para fazer uma boa gestão de pessoas. Primeiro, conheça a sua equipe. É importante que você conheça as pessoas que trabalham contigo para que você possa interagir de maneira adequada. Tenha confiança nos seus funcionários. Se fazem parte do seu time é porque são importantes e merecem esse reconhecimento. Confie nas pessoas. Importante também saber delegar, pois você não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Então, saiba delegar. Mas, monitore, cheque, avalie, pondere. Estimule a participação do time. Afinal de contas, esse é um instrumento também de avaliação do gestor. Estimule a participação de todos os integrantes da sua equipe. E, para isso, esteja sempre presente. Acompanhe perto das pessoas. Aposte no feedback honesto. Saiba dar o feedback. Dê boas observações. E também pegue o feedback dos seus subordinados. E, no final das contas, comemore todas as conquistas. É importante que você também compartilhe quando a sua equipe, por exemplo, alcançou uma boa meta. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que você e seu time sempre alcance melhores e maiores conquistas. E, no final das contas, comemore todas as conquistas. E, no final das contas, comemore todas as conquistas. Fica. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. também de registrar, você percebe, né, então as nossas fotografias, elas são todas muito afetuosas, né, muito amorosas, muito vivas, fica evidente, né, essa interação das pessoas, essa integração com o meio, né, então as pessoas ali elas realmente se transformam, é um processo transformador, é um resgate mesmo. Maravilha, a gente tem um vídeo, vamos ver um vídeo, um primeiro vídeo que que está trazendo pra gente um pouco da bioconstrução, vamos ver. E aí, Lu? Esse vídeo que você escolheu, qual que está passando primeiro? O primeiro, o primeiro. É. Tá, esse mais curtinho fala do quê? Então vai escolher. curtinho, ele explica a técnica, né, e aparece as pessoas trançando, aparece as pessoas na obra, e na parte do trançar do bambu, que é mais crua a obra. Posso voltar daí? Tá, então vou voltar. Tá aí o vídeo que a Tati vai explicar pra gente, esse vídeo trata do quê? Aparecer as pessoas trançando? Então, essa é a obra a qual eu tenho participado, né, do templo, então ele demonstra, né, ele mostra, na verdade, desde o início, né, como que acontece a construção das paredes, né, como que as pessoas ali trançaram o bambu, como que elas estruturaram essa parede, e depois sempre aparece o barro sendo processado, né, porque ele tem que estar pronto no ponto, né, de ser utilizado no processo de fabricação das paredes. Mistura o quê? Água? Mistura. Ou mais alguma. O barro, areia, água e palha, né, então essa palha é bem resistente ali pra dar toda uma liga adequada, né, pra que ele seja, de fato, dure toda essa eternidade que se pretende, né. Que maravilha! E depois tem uma, também uma palha, aí o vídeo, ele demonstra, tem uma tela, né, que são processos, tem a primeira camada, a segunda camada e a última camada, a terceira, que é a de, a final, né, com cal, já que aí finaliza por completo e fica com uma aparência de construção comum, assim, uma paredinha caiada. Olha, que maravilha! E tem mais um vídeo, eu quero que já mostre o outro, vídeo, vamos ver. Aí, esse de sete... Então, aí ele, ele também, explica como que é esse barro aí, né, e segura tudo, porque as camadas vão se, vão engrossando e estruturando, né. Aí você coloca essa tela, que é uma estopa, né, um sisal, comum, assim, de saco, né, e aí ela fica pronta para que receba essa última camada de cal. É, vou falar então, vamos voltar. Vimos aí o segundo vídeo que a Tati trouxe para a gente aqui para demonstrar um pouco desse processo de uma construção dentro desse modelo da bioconstrução, né. Tati, nesse vídeo a gente percebe aí o barro sendo todo trabalhado, né, esse vídeo está mostrando todas as etapas que ocorrem? Então, são, na verdade, são três etapas, né, a gente viu a primeira, que é o primeiro barreamento, né, que fecha a estrutura da tela de bambu, esse segundo mostra o segundo barreamento, né, que é a segunda camada de barro que vai deixar preparado para a terceira camada que é o acabamento, né, então são processos, nesse caso demorou, né, porque é uma obra de 350 metros quadrados, né, então são dois andares, né, muita parede, muito barro, muito comprometimento e muito trabalho, né, então isso tudo nessa última aparição, em meio às cerejeiras em flor, né, afinal, ali o espaço foi feito por um paisagista, então tem todo um entorno também muito rico que nos promove, né, mais magia, a natureza está ali, né, dando ar da graça e parece que é agradecendo toda essa troca. Ah, não tenho dúvida disso, acho que existe uma conversa, mágica, mas que não existe, né, Tati? Existe. E aí, Tati, você está participando desse, desta obra, né, desse processo, desse templo, mas você também mexe com arranjos florais, né, você tem aí uma empresa que é a gloriosa Design Floral, né, esse é um outro trabalho que você desenvolve e esse trabalho tem a ver com a bioconstrução, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Então, tem a ver com natureza, né, porque a natureza é uma grande paixão, né, como eu já tive uma experiência anterior com o paisagismo, eu precisava retornar, eu precisava me sentir viva, inserida, né, e ter toda essa troca, de fato, né. Então, através dos arranjos florais, que é como eu trabalho com decoração há muitos anos, eu encontrei, através dos arranjos florais, uma forma de me comunicar, né, com as pessoas, né, e passar essa questão da perfeição da natureza, né. Então, é uma forma prática e imediata ali que eu consigo, né, de uma maneira fácil, né, agregar pessoas e passar esse conceito, né, da perfeição da natureza, que ela está, assim, muito diante de todos nós, né, e através das flores e folhagens, eu consigo fazer essa analogia entre homem e natureza, essa perfeição toda, e como a gente pode tirar proveito disso tudo, né, enxergar ali todas as diferenças, mas, ao mesmo tempo, a autossuficiência, a repetição, o ciclo, né, da vida, da geometria sagrada, flor da vida, fibonacci, e você passa tudo isso, como, são palestras, são... São workshops, oficinas, são bate-papos, na verdade, né, para que as pessoas abram, né, o seu olhar para essas questões todas que estão ali na nossa frente, através de uma variedade grande de flores e folhagens, né, e depois eu transformo em uma grande festa, que é a manipulação, é o contato, né, que abre para a criatividade de cada um ali, na questão das combinações, mas eu enxergo a importância nisso justamente, para que cada um, né, na verdade, eu lanço um questionamento, né, para que as pessoas se percebam tão perfeitos quanto a natureza, apesar de todas as nossas distinções, né, então, ali tem cores, formas, texturas, né, e mesmo assim, a gente pode combinar... São únicas, né, como o ser humano, como o ser humano, exato. Como nós, como nós. Então, nós viemos únicos, mas perfeitos. Então, temos que enxergar todas as possíveis combinações, né, que nos tornem aptos a realizar o que a gente veio fazer aqui, afinal, a gente está aqui para alguma coisa. Que maravilha! Tem algumas fotos dos arranjos, eu quero ver as fotos. E, ó, olha só! É, claro... Isso é uma cerejeira no tempo. Olha só! essas fotos são suas? São minhas, mas todas da bioconstrução, nesse caso. Ok. Essa casa está feita, sendo feita. Essa casa está feita, já está quase preparada para a terceira camada do final. Então, são algumas das etapas. Essa é uma... É uma eritrina lá do templo, também, que eu também uso nos arranjos. Ok. Esse quem é esse personagem? É a Nina, a nossa ursa. Mora lá no templo? Mora lá no templo, e os animais, eles estão sempre em volta, porque é a energia toda que gira, né? Claro! Essa... Essa energia, essa magia, essa energia boa. Tá, e essa é uma... É uma... É um boldo do Chile. Olha, você utiliza também nos arranjos? Utilizo também. Nossa, aí também... A galera... Ali a cozinha já está pronta, já está rolando um chá. Claro! Quem ama cuida. Ali a Cacau, a nossa mestre, Iog. E vocês, nesse trabalho da construção da moradia, vocês ficam a semana toda lá? Todos os dias se trabalham ou não? Na realidade, aí é um final de semana, né? Alguns processos acontecem com os profissionais ali do próprio templo, Sei. Do próprio sítio, né? Certo. Mas o principal ali acontece como tirão. Vou pedir para a produção deixar essa foto um pouquinho mais. Aí vocês amassam o barro com os próprios pés. Com os próprios pés. Então, é um contato muito forte o tempo todo. É realmente o contato com a natureza. E eu diria até que é terapêutico. Totalmente terapêutico. Totalmente terapêutico. Totalmente terapêutico. Maravilha. Então, aí a gente está deixando a liga, né? Perfeita para ser aplicada nas paredes. Então, a palha ali, você está vendo ela jogada. E para isso tudo, através do pisoteamento, chega no ponto para a gente aplicar. Tem mais fotos? Passa aí. Vamos ver a galera lá. Galera sempre muito feliz. Sim, sempre sorrindo. Nossa, é enorme a construção mesmo. É enorme. Vamos ver, tem mais? Aí a galera toda super feliz. Olha lá, a mão toda sujinha de barro. Olha só. É um processo lindo. Nossa, é muito interessante e esse resgate da natureza. Eu acho que nós, é uma coisa primordial que hoje nós façamos esse resgate, cuidemos muito bem da Mãe Natureza, porque não tem gente, a gente tem que resgatar isso. Tudo começa, tudo está ali. Sim, as respostas estão todas ali, né? No mato. Oh, maravilha. E, Tati, esses arranjos você realiza, esses arranjos e você faz a comercialização disso? Sim, os arranjos eles são feitos sob encomenda, são todos autorais, né? Então, a minha forma de comunicar e de, dependendo do evento, da ocasião, eu leio, né, aquilo e transformo numa alegria, né? Afinal, a natureza estar presente é isso que ela veio nos dizer, né? Nos passar. São cores, né? São formas, texturas deslumbrantes, né? Para dar uma complementada ali no nosso cinza da cidade ou, né? No universo. Para deixar tudo mais colorido. Mais colorido, mais vivo. Com outras formas, né? Não só as formas. Apesar de serem flores de corte, têm uma durabilidade, ela tem essa intenção, né? De nos conectar à natureza sempre, né? Afinal, veio dali com essa missão, né? De nos despertar. O Tati, e as pessoas que desejam encomendar com você esses arranjos para um evento, um aniversário, sei lá, qualquer tipo de evento. Como é que entra em contato com você? Então, eu trabalho bastante com... Eu tenho uma página no Facebook, Ok. Instagram, e WhatsApp. Tudo muito simples, direto e objetivo. Muito fácil deixar a Tati Zaratin. Muito fácil. Facinho, facinho. E eu recomendo os arranjos florais da Tati. E também te agradeço imensamente a sua presença aqui no Esquina para conversar sobre a bioconstrução porque é um processo fantástico, totalmente terapêutico, necessário, claro, extremamente necessário porque onde a gente vai parar, né? Sim. Então, eu acredito que seja uma vertente que vai ampliar bastante, né? Eu acredito que... Tomara. ...seja a salvação do nosso planeta, afinal, todos os recursos ali têm uma função, uma reciclagem, uma preocupação de usar pouco, né? E... E ser completo, né? É, porque na construção civil tradicional joga-se tudo fora, Não se aproveita nada, né? Tem muito resíduo e realmente não é inteligente, né? É só um consumo. Exatamente. Tati Saratim, prazer. Eu conheci a Tati há muito pouco tempo, já me apaixonei pelo trabalho dela e a convidei para vir aqui no Esquina da Cultura para poder trazer para você um pouco desse trabalho, desse processo tão lindo que é a bioconstrução através de uma profissional tão competente como a Tati que aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Tati. Eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade. Nossa, é muito... Eu estou muito emocionada com a sua presença aqui e de poder informar as pessoas sobre a bioconstrução e, claro, também falar dos seus lindos arranjos florais. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. e que outros profissionais, outras profissionais como você possam emergir a cada dia para que a gente possa levar esse processo adiante e melhorar o nosso planeta tão judiado e aprender a cada dia mais a respeitar a natureza que nos dá tudo de graça. Exatamente. Não é? Muito obrigada, Tati. Até uma próxima vez. Até uma próxima. E, de coração, foi um prazer grande te conhecer. Igualmente. Obrigada. Legal. E eu aproveito e me despeço de você que hoje esteve conosco aqui nesta esquina onde tudo acontece com essa pauta maravilhosa que tratou da bioconstrução com Tati Zaratin, essa competente profissional e que nos mostra a importância grande, enorme e urgente de respeitarmos a Mãe Natureza que eu me curvo novamente a ela. Agradeço profundamente essa troca de amor que eu adoro. Eu moro no meio do mato então adoro essa troca e que é muito amorosa e que me dá muito prazer. Espero que vocês tenham gostado. Até terça-feira que vem o nosso encontro. Novamente, eu vou ser a BCC Television Esquina da Cultura para por aqui estaciona terças às 13 horas. Você vai ver que delícia que é. E também nos procure. Entre aí no site da BCC Television www.bcctelevision no YouTube. Nós estamos lá pra você ver a hora que você quer no momento que você quer no sofá da sua casa no seu carro. Enfim, estamos aí com você a qualquer momento. Beijos. Boa semana a todos. Fui. Ó, meu coração é seu. Tchau.